Eu quero saber se você é aquela pessoa que gosta de experimentar tudo novo, o que acabou de lançar, você vê na revista, lançou esse aparelho, eu quero lá fazer. Tem essa técnica, eu quero lá fazer. Se você é essa pessoa, eu quero te contar uma história e por que isso é perigoso. Eu sei que na nossa mente, tudo que é novo é melhor do que o velho, mas não é assim que funciona na medicina, não é assim que funciona com outras coisas na nossa vida. Tem verdades que já estão estabelecidas e que o novo não é melhor do que o antigo, apesar de ser novo. Então deixa eu te contar uma história de um aparelho que surgiu muitos anos atrás de micro-ondas para tratar suor excessivo na axila. Era uma máquina que custava centenas de milhares de reais na época. Lançou nos Estados Unidos, lançou no Brasil. Tem sempre os early adopters, as pessoas que compram os aparelhos que acabaram de lançar, eles compram com desconto adicional, que são os primeiros a comprarem, e tem os pacientes que querem tudo o que é de novo para fazer. Então esse tratamento, para você deixar de suar nas axilas, para pessoas que tinham hiperhidrose axilar, e a gente não tem muitas opções mesmo de tratamento para isso, custava 15 mil reais. Variava de 12 a 18 mil reais um tratamento na axila. E as pessoas compraram uma máquina de centenas de milhares de reais, os dermatologistas, e os pacientes que tinham dinheiro pagavam 12, 15, 20 mil reais para fazer esse tratamento. E o fato é que não funcionou. Aí o fabricante falou que é necessário fazer uma segunda aplicação. Então o médico já tinha até vergonha, cobrava menos, já não tinha quase lucro, porque cada disparo custava uma fortuna. Você além de comprar a máquina, você tinha que comprar o disparo da máquina. Então ele cobrava 10 mil reais na segunda sessão. E a gente percebeu que 85% dos pacientes não tinham resposta. Cadê essa máquina hoje em dia? Ninguém mais fala dela. E quem tem, está com um elefante no meio da sala porque não tem o que fazer. Pagou centenas de milhares de reais, o paciente gastou uma fortuna e simplesmente os resultados não são nem perto do que era o prometido pelo fabricante. Então isso serve como um alerta de alguém que já está no mercado da dermatologia estética há 20 anos. Eu estou cheio de ver modas de produtos, de preenchedores, de marcas, de técnicas que são revolucionárias. E que depois de 3, 4, 5 anos, desapareceram. Então muito cuidado com o novo, é sempre melhor do que o velho. Muito cuidado em ser aquela pessoa que busca a última novidade. Porque você pode se dar mal.